Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Delphi, vamos por aí, todo mundo talvez saiba, mas pediram, eu vou fazer então o vídeo de instalação do Firebird, veja que eu tenho o 2.5, eu vou fazer aqui então a versão do 2.1, ok, a qual eu uso. Vamos dar dois cliques aqui, vai abrir então o início da instalação, primeiro idioma, você dá ok, e vai dando o seguinte aí, aceito contrato, seguinte, seguinte, seguinte na parte do programa, aqui ele vai dizer que já existe, porque eu já instalei, mas ele não vai aparecer isso para você, eu vou dizer que sim. Aqui você pode colocar o super server, o class, se for na sua máquina apenas para utilizar, sem utilizar em rede, você coloca o class server, senão você pode também deixar o super server assim. Aqui o seguinte, aqui, se você pode ver, eu geralmente marco esta opção aqui de copiar a biblioteca para a pasta system, ok. Aqui executar como serviço, não como aplicação, até porque o serviço aí vai ser inicializado automaticamente, ok. Vemos o seguinte, e instalamos. Até aí tudo bem, e apenas uma ressalva agora no finalzinho da instalação, eu vou mostrar aqui para vocês então onde você marca a opção para deixar o serviço iniciado, ok. Veja que ele instala rápido, é um arquivo pequeno, um banco muito, muito, muito bom. Aqui dá para marcar, porque a gente não quer ler, e você deixa marcada essa opção aqui, ok. Essa opção você deixa marcada, iniciar o serviço Firebird agora, porque é importante, senão se você desmarcar ele vai ficar o serviço comparado e não vai funcionar o seu sistema, entendeu. É isso aí, valeu, até a próxima.